Estou saindo agora aqui do exame que eu fiz colonoscopia e endoscopia. Nesse My Day de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais por que fazer esse exame e as tecnologias que vêm para aumentar a detecção. Tudo de bom para o senhor, viu? Você também, vai com Deus. Amém. Oi, boa tarde. Meu nome é Monique. Eu sou médica gastroenterologista. Trabalho aqui no setor de endoscopia com o Dr. Rodrigo. O mês de março é o mês de prevenção do carcer coloretal. Então, se você tem mais de 45 anos e nunca fez o exame de colonoscopia, é importante fazer para rastrear. Inclusive, a gente está fazendo um estudo aqui no setor agora com um dispositivo que já tem vários estudos em outros países mostrando que ele aumenta a detecção de pólipos, de alguns achados no exame. Você teria ele para mostrar, doutora? Mostra aí, olha que legal. Ele foi desenvolvido por vocês aqui, é uma tecnologia brasileira? O que é? Não, é uma tecnologia que já existe, não foi a gente que desenvolveu. Chama Endocuff, é um dispositivo acoplado na pontinha endocuff. coronoscópio e ele ajuda, facilita a exposição, durante o exame e aumenta a detecção dos adenomas, dos pólipos. Muito bom, muito bom. E foi usado em mim hoje? Foi usado em você hoje. Ah, que maravilha. Então, hoje eu faço parte desse hall de pessoas que ajudaram vocês a desenvolver e, na realidade, com os resultados desse é validar a técnica. Doutor, e aí, o que você me diz disso? Quantos por cento de aumento de detecção é possível? Nós vamos ver o final do estudo, né? Onde a gente compara o grupo que usou o dispositivo e o grupo que não usou para ver a diferença nessa detecção. Mas é estimado, pelo menos, um aumento aí de, no mínimo, uns 10% de lesões. Então, aumenta bastante. E aí, palavra final. O que vocês querem dizer para as pessoas que precisam fazer isso? E como que eles podem contar com vocês? O câncer de intestino é o segundo e o terceiro, dependendo do sexo, mais comum. Então, também é um exame que tem maior capacidade de prevenção. E, encontrando na fase inicial, a lesão ainda é benigna e é tratada durante o exame. Então, é importante que todos, a partir dos 45 anos, venham fazer. Se tiver caso na família, a gente antecipa a partir dos 40, para poder fazer a detecção na melhor fase. Muito obrigado, doutor. Foi sensacional o exame. Saúde é assim que se faz e nós fazemos.